E aqui pra mim é uma das páginas mais geniais da banda. Sem anúncio prévio, sem nenhuma promoção. Eu tenho esse álbum aqui, eu só não tenho mais a capa, porque na verdade eu não preciso ter a capa, porque a capa é só um adesivo colado. Que em 26 de novembro de 2002, um ano quase depois do lançamento do Top City, saiu o Steelers Album, uma das maiores manifestações anti-indústria fonográfica, sabe, que eu já vi. Steelers Album, pra quem não sabe, é Robest Album, basicamente. Só vinha um adesivo colado na capa, ali no acrílico, e o adesivo da mídia tava lá só escrito. O Steelers Album, o Steelers Album, e tinha a numeração como se fosse o CDR que a gente produzia nas nossas casas, na Amazon House. E ele foi produzido pelo Rick Rubin e pelo Darren Malakian. Ele é como se fosse o Incesticide do Nirvana, que aproveitaram ali o estúdio do Top City, e pegaram vários restos de estúdio, várias músicas que não foram pro Top City, e colocaram no Steelers Album. Mas, puta que pariu, que baita de uns restos. Porque, mano, eu considero esse álbum o melhor que Top City, com toda a sinceridade do mundo. Porque eu acho um álbum, são músicas geniais. É um álbum que tem 16 músicas. Só teve dois singles, que foi Inner Vision, saiu como single mesmo, e Boom, que teve um clipe, que foi exatamente o clipe na época da Guerra do Iraque, que é um protesto organizado por pessoas contra a guerra no Iraque, a invasão americana no Iraque. E o clipe é dirigido pelo Michael Moore, que, inclusive, tem um documentário muito interessante, que é o Fahrenheit 9-1-1, que destrincha o que aconteceu no 11 de setembro. E assistam também o Bowling em Columbine, do Michael Moore também, que também fala sobre a cultura armamentista Yankee e toda a ódio à violência desse país que sai espalhando democracia por aí, pelo mundo afora, jogando bomba em tudo quanto é canto. Só que nesse país de trouxa que não precisou jogar bomba, né? Bastou comprar uns 200 e poucos deputados ali para poder derrubar uma presidente honesta. Ok, gente? Honesta. Mas enfim, vamos voltar para os teus álbuns. Cara, esse álbum aqui, ele é mais maluco ainda, porque ele tem sobra do primeiro álbum, do South of a Down e do Talk City, ainda tem músicas das demos lançadas anteriormente. Exatamente. Só que muito com a produção do Rick Rubin ali, né? Deixou tudo mais redondinho, assim. Cara, esse álbum é cabuloso demais, cara. Ele já começa insano com Chiquinisto, que, porra, não tem como começar de forma mais maluca o álbum, né? E vem Ender Vision, que já é um contrário, que é uma música mais comercial para a época, né? Tipo, uma música pesada como Ender Vision, era considerada comercial, né? Não, e assim, ela também é uma dessas do baldinho de músicas dark, do System of a Down. Exato. Porque ela é tensa pra caramba, sabe? O refrão dela é triste, mesmo a música sendo rápida, ela não é uma música lenta como o Spiders, né? Mas o refrão dela é triste, cara. O Sérgio passa aquele sentimento de dor no refrão, tá ligado? E a letra em si também, ela é muito carregada, mas mesmo assim foi uma música comercial, porque olha o Spiders aí de exemplo, né? Exato. Então, um dos momentos mais geniais aqui da carreira do System of a Down, que é I, I, E, I, I, O. Cara, que música desgraçadamente boa. O pior, cara, eu vou te falar, quando eu tinha lá a bandinha cover ainda, eu ensaiava essa música. Hoje em dia eu não consigo nem cantar, não chegar nem na metade, eu só sei o refrão, tá ligado? Mas, nossa, cara, como eu fiquei praticando essa música. Pra nunca cantar. Ela é maravilhosa. Tem Hagway Song, que é mais lentinha também. Tem Theory Six, que é o grande core do System of a Down. E, cara, assim, pra mim, esse disco, ele tem uma das melhores músicas do System, assim, com respeito a teografia inteira, que eu amo. Mas Eagle Brain é uma música impecável. Impecável. Ela era pra ter saído no Talk City, cara. Ela encaixaria perfeitamente no Talk City. Com certeza. Ela é uma música de single. Ela é uma música de single, porque ela é comercial, mas é maravilhosa. Exatamente. A tua melodia espetacular, assim. Cara, tem Roulette, né? Também é uma baladinha. Tem Fuck the System, que é uma parada. Exato. E Streamline. Streamline fecha, assim, o registro, assim, de uma forma maravilhosa. Cara, esse álbum é muito foda. Esse álbum é... Cara, tem A.D.D. ainda, né? Que é... O sonho americano de negação. Não tem como... Tipo, os headnacks. É tipo, essa direto pros headnacks, assim, sabe? Os mais malucos possíveis, assim. Aqueles que apareceram no filme do Borá. Nesse segundo filme do Borá. Cara, tipo... O System of a Down, naquela época, já tirava sarro desses malucos Conspiracionista americano Há... Dezoito anos atrás, assim. Cara, eu acho muito foda. Esse álbum. Eu acho, na minha humilde opinião, Talvez é pelo apego emocional que tenho com ele. Porque eu... Dos álbuns do System of a Down, O único que eu não tive físico foi o primeiro. Mas eu tinha ali em CDR, né? Agora todos os outros eu tive. O meu favorito sempre foi esse tipo de álbum. Mesmo ele não me oferecendo encaixe. Não me oferecendo porra nenhuma. Eu acho... Eu tenho um carinho muito especial por esse álbum, cara. Cara, é... Assim, ele realmente é tão impressionante Que não parece que foram sobras de música. Você pensa que ele realmente foi escrito. Os caras sentaram e escreveram ele do zero. Mas não, tipo, é tudo que já tinha sido feito. Eles só deram aquele toquezinho aqui e ali. Uma perfeição suada, uma regravada. E pronto, tá lançado o disco. Tá ligado? Tanto que tem toda essa brincadeira de um Ten Cart. Sem contar que, assim, É uma banda da indústria afrontando a indústria. Sabe? Falando que vai lá, roubo algo. Pirateia aí, tá ligado? É porque, assim, na época... É... No Brasil isso aconteceu. E foi uma tecnologia americana. Colocaram um chipzinho nos CDs Para impossibilitar a cópia. Sim. Sabe? Mas, tipo... Cara, o cara que é hacker, ele consegue fazer essa parada em dois segundos. Mas, tipo, a indústria fonográfica gastou milhões para desenvolver um chip que impedia de copiar a música. Aí, tipo, o cara lá no computador da casa dele criou um jeito de copiar o álbum. No mesmo jeito. Não adiantou. Não adiantou. Mas o Skilled's Álbum, ele vinha sem esse negócio, sabe? Tipo, ele vinha sem esse lance do chip nem nada. A gente, tipo, ó... Você compra o álbum ou você não compra o álbum. Você escolhe. E, cara, isso é a questão. Tipo, esse álbum, mesmo com essa questão aí, ele vendeu um milhão de cópias nos Estados Unidos, cara. Mesmo sendo assim, ele vendeu um milhão de cópias. Só nos Estados Unidos. Sem citar os outros países. É pela vontade de saber do que se trata. Exatamente. É igual eu citei no discografia argumentado do Radiohead. Lançamento do Win Ray Bones, do Radiohead, né? Você escolhia quanto você queria pagar. Sabe? Eles colocaram a venda lá e você escolhia quanto você queria pagar. E a galera pagou o preço médio do CD. A galera, a grande maioria, escolheu pagar o preço médio do CD. O povo não pegou um... Ah, vou comprar por um euro. Não, a galera tava pagando. Sabe? Tipo, isso é testar os seus fãs. E o que o System Afradal fez aqui também foi isso. Foi testar os fãs. Tipo, será que essa galera vai comprar o CD? Comprou, cara. Comprou. Ó, eu só quero fazer um... Abrir um parênteses aqui também. Que você citou de marquinha do Radiohead. Eu só lembrei de uma coisa. Radiohead é uma banda muito boa. Tem ótimos discos. Mas acho que pra mim um dos piores trabalhos feitos pelo vocalista foi refazer a trilha sonora de Suspiria, cara. Assim... O que o Goblin fez no original não tem pra ninguém, cara. Ele não... Na boa. O novo Suspiria dá pra você assistir muito bem sem trilha sonora. Ou utilizando a trilha sonora do antigo. Se bem que a trilha sonora foi construída pro antigo. Então acho que só funcionou no antigo mesmo, né? O problema do Tom York é trabalhar demais. Se tem alguém pra fazer a trilha sonora de um filme iraniano, que duas pessoas vão assistir, ele vai fazer. Não, eu não esqueci, cara. Quando me apareceu uma manchete que dizia assim... Isso aqui, se você quiser, é pra cortar do vídeo. Eu só lembrei disso porque eu achei isso muito engraçado. Que é tipo... Ah, Tom York faz música com duração de uma semana. Eu falei, peraí, como assim? A música fica em looping, é isso? E eu fui entender que não. O desgraçado fez uma música ambiental com duração de uma semana. Tá ligado? Música ambiente, aliás. Música ambiental com duração de uma semana. Porque tinha um festival que ia durar uma semana e queria músicas dele pra tocar no festival. E aí ele quis fazer a duração da música durar o tempo todo no festival. Cara, existe uma coisa... Não, não, exposição, desculpa. Exposição, nem festival, era exposição. Existe uma coisa chamada Gente Maluca. Sabe, a Tom York tá exatamente encaixada nessa categoria. É exatamente o que eu falei. Se chamar ele pra fazer qualquer coisa, ele vai fazer. Ele vai fazer de um jeito maluco. Que é o jeito dele. Enfim, eu acho isso muito louco. É tipo um Roger Waters dos anos 90, tá ligado? É um cara maluco que gosta de trabalhar. Gosta de fazer as paradas. E da maneira menos convencional possível. Isso é genial, assim. E a gente tá aceitando uma banda nada convencional aqui nesse vídeo também. Aliás, eu diria que tirando alguma outra exceção, nesse especial desse mês aqui, a maioria das bandas aqui não são convencionais. E as que são convencionais, elas são... As bandas que a gente citou aqui que são convencionais, elas são desgravadoras. São as primeiras. Porque tem o Ramones, que inventou o punk rock. Tem o Kiss, que inventou basicamente a indústria da música. O Kiss inventou tudo. Vende tudo com a marca. Enfim, só pra citar as duas primeiras. Tudo que a gente citou nesse especial, nesse mês, é muito singular. Não tem nada que não seja importante de alguma maneira. E vai vir... E se você tá irritado porque a gente tá assistindo muito a banda pop, esquece esse canal nos últimos quatro dias do mês, tá? Esquece. Porque você vai passar muita raiva. Fechando só aqui o Estrelo Dizalmo. Ele foi um álbum que foi muito bem. A questão dos comícios anti-guerra, que o Sergi participou ativamente, fez muito bem pra o público da banda. Falando claramente, muito adolescente começou a se informar. Isso é muito importante quando bandas têm um discurso legal. Muitos fãs adolescentes passam a se informar graças ao que a banda começa a falar, né? É, mas a gente só tem um cuidado a tomar com essa fala, né? Pra gente lembrar pra galera que a gente não tá fazendo aquela comparação igual um certo... Eu não tenho um nome agradável pra chamar, mas como um certo trabalhador desta plataforma, o YouTube também fez uma vez, dizendo que existem bandas que são melhores pra se estudar do que com o seu professor de história. Não é bem assim que funciona. A banda pode te ajudar a pensar, né? Mas ela não vai te ensinar o que um professor tem a te transmitir. Vale essa lembrança aí, vale essa ressalta, né? Exato. É talvez um primeiro passo. Isso é muito importante ser frisado, é o primeiro passo. Sim. Mas como foi citado no Nirvana, o Kurt Cobain foi um dos primeiros caras a falarem sobre machismo e homofobia no rock, lá no começo dos anos 90. Mas você não pode achar que vai escutar Nirvana e já vai estar... Nossa, eu sei tudo sobre feminismo e anti-machismo e anti-racismo. Não, cara, não é isso. É o primeiro passo, entendeu? Não tem essa, não tem essa que esse idiota falou, não, sabe? Enfim, se você está escutando esse idiota e está aqui nesse canal, por favor, vai embora. Sai daqui. Bate a porta quando sair. Por favor. Já saiu? Beleza, vamos continuar o vídeo. Agora o Moti Underground tem uma lojinha oficial para chamar de sua. Com estampas exclusivas desenhadas pelo próprio Lucifre, nossa maloca está oferecendo uma porrada de bagulho para você comprar e apoiar esse projeto miserável. Tem camiseta, tem brusa de frio, tem caneca, tem bombeta, tem meia soquete, tem botão, tem pôster, tem a porra toda, meu amigo. Acesse o link aí na descrição e compre as nossas paradas. É nóis!